Bom dia a você, meu amigo internauta, você que nos acompanha através do nosso sistema legna de comunicação. Nós estamos aqui no fórum de PT Costa, nós estamos aqui no cartório eleitoral. Vem acontecendo há algum tempo a revisão do eleitorado com coleta de dados biométricos. Isso atende PT Costa, Apuiares e General Sampaio. Daqui a alguns dias vai uma equipe também já com toda a estrutura lá para esses municípios, né, que a gente vai falar posteriormente. Mas é muito simples, olha, as pessoas, vê André, quer que você me acompanhe aqui, ó, primeiro as pessoas ficam aqui nessa porta aqui, certo? As pessoas vêm e ficam nessa espera ali, tá vendo, o pessoal que vem e espera ali, não demora, não demora, de acordo com as informações aqui da chefe do cartório, né, as pessoas vêm e ficam aqui, a sala climatizada, várias pessoas já estão aqui aguardando, tirado a senha aqui, né, a senha de atendimento. Isso é tudo muito bem organizado. Chegando aqui, existe uma triagem, né, bom dia, como é que funciona aqui? Primeiramente você pega uma senha, aguarda ser chamado, aí o processo é bem simples, é mais ou menos 5 minutos. O que acontece? Precisa de identidade, CPF, comprovante de residência e o título. Aí o que a gente faz aqui? A gente revisa, né, se você é morador aqui de Pentecostes ou de outras localidades. Como se você mora em Apunharés, General Sampaio, em outras localidades próximas, a gente pode estar realizando o processo. Aí a gente faz a biometria, tira uma foto e você tem que assinar aqui o seu nome. E é bem simples, você recebe o título na hora e pronto. Quer dizer, esse processo demora em torno de quanto tempo? 5 minutinhos, você já faz e pode ir para casa. Saindo daqui, aí vai para ali para receber o título, assinar e receber. Correto. Olha, Nóbrego, muito obrigado. Aí, André, você vê como não demora muito. Aqui nesse balcão é exatamente onde as pessoas assinam e recebem já depois do processo finalizado. Uma das figuras mais conhecidas de Pentecostes, mais populares, é a dona Maria da Penha. 80 anos e está aqui, firme e forte, para fazer a revisão do título. Bom dia. E muito orgulhosa de ter esses 80 anos. E ainda com muita vontade de votar. Dona Maria, não está sendo difícil não, né? Está não. Está ótimo. Atendimento bom? O atendimento é especial, eu não esperava. E também é importante que as outras pessoas venham fazer. A senhora com 80 anos está vindo, que venha todo mundo, né? Estou incentivando as pessoas para virem, que é de grande importância isso. É isso. Conversamos com a dona Maria da Penha. Essa daqui eu quero muito bem, conheço de muitos anos. E sei da seriedade dela e o tanto que é importante atender o chamado da dona Maria também, né? Que vem fazer a sua biometria eleitoral, como podemos dizer assim no ditado popular. Ficando por aqui com as imagens do André Barros e Adalegnas, o blog do Ticex de Penteclois. Até mais.